Minas Gerais confirma mais um caso de raiva humana. Jovem indígena está na UTI em BH. Terceiro caso, em criança de 5 anos, está sob investigação. Casos são registrados após 10 anos sem notificações no Estado. Assista agora em Últimas Notícias. A menina indígena de 12 anos, internada no Hospital Infantil João Paulo II, na região central de Belo Horizonte, teve os exames confirmados para a raiva humana. O resultado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, CESMG, nesta terça-feira, 19. Esse é o segundo caso da doença, em Minas Gerais, nos últimos 10 anos. O primeiro caso confirmado é do indígena Zelilton Machacali, também de 12 anos. Ele não resistiu à doença e morreu no dia 4 de abril. Na mesma data, a adolescente teve piora no quadro clínico e foi transferida para uma unidade de terapia intensiva, UTI, onde permanece internada. Segundo a CESMG, a paciente recebe tratamento conforme protocolo contra a raiva humana. Os dois casos foram registrados em uma comunidade rural de Bertópolis, no Vale do Mucuri, onde vivem indígenas da aldeia Machacali. De acordo com a CESMG, uma criança de 5 anos morreu no último domingo, 17, também na área rural de Bertópolis. O Estado recebeu a informação e passou a investigar o caso, mesmo que a vítima não tenha apresentado sintomas da raiva humana. Amostras de sangue da criança foram coletadas e enviadas para exame laboratorial. O material ainda está em análise. De acordo com a Secretaria, o último caso confirmado de raiva humana no Estado foi em Rio Casca, na Zona da Mata, em 2012. A CES informou ainda que, após ser notificada do primeiro caso suspeito, foram adotadas diversas medidas. Uma delas foi início de campanha anti-rábica em cães e gatos da cidade, no dia 6 deste mês, com o objetivo de prevenir a doença. Também está sendo realizado monitoramento de vacinação de pré-exposição para todos os moradores da localidade rural, de cerca de 1,1 mil moradores. Além disso, equipes do Instituto Mineiro de Agropecuária, IRMAM, estão desenvolvendo trabalho de campo para verificar a presença ou relato de mortes de animais com sinais clínicos neurológicos. Estão sendo realizados ainda contatos com produtores rurais, informando sobre as formas de prevenção da raiva. A CES-MG destaca a importância de se procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação da necessidade de adoção de medidas profiláticas, administração de vacina e soro, em caso de qualquer incidente com mamíferos silvestres, sobretudo morcegos, bem como com cães e gatos, informou o órgão. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.